Com alegria eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, quero louvar a Deus, externar a nossa gratidão por estarmos aqui na semana profética no ano de 2024, eu me sinto muito honrada, abençoada em fazer parte desta família, adeso na sua Assembleia de Deus, estar juntamente com o pastor Salomão Filho, a nossa pastora Rebeca, pastor Salomão Pai, a nossa preciosa missionária irmã Rosângela, a toda esta família que eu tenho um apreço, um carinho muito grande, uma família sacerdotal, uma família que serve ao Senhor e eu me sinto honrada, honrada em conhecê-los e ser tão abençoada através do ministério de vocês, não só do ministério, mas a amizade, o carinho que eu tenho pelas meninas, pelos meninos, então louva a Deus pela vida de vocês, louva a Deus por esse ministério e eu fico maravilhada pela visão que Deus tem dado a vocês aqui, iniciando o ano já nessa semana profética, nós sabemos que é algo direcional de Deus, nós sabemos que é o Senhor que se revela neste lugar e é tão bom querido, quando nós temos a palavra de Deus como primazia, este é o segredo da nossa vitória, é a palavra de Deus, eu depois que passar essa semana profética, como eu faço todos os anos, eu vou lá no Youtube, assisto todas as mensagens dos palestrantes e vou sendo ministrada por Deus, eu tenho certeza que durante essa semana Deus falou particularmente com cada um de vocês que estão aqui, eu tenho certeza que a palavra do Senhor fluiu neste lugar, quem é de Deus ouve a palavra de Deus, esse é o segredo de uma vida próspera, de uma vida abençoada, é ouvir a palavra de Deus, é temer ao Senhor, é guardar a palavra no nosso coração, é esconder esta palavra, a palavra de Deus quebreu 4, 12 e diz que ela é viva e ela é eficaz e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, porque só a palavra de Deus, irmãos, vai na divisão da alma, espírito, juntas e medulas e só ela é apta para discernir os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração, poderosa palavra de Deus, que realmente essa semana profética, ela venha nortear sua vida, ela venha te direcionar e a palavra de Deus é tão poderosa que ela começa a arrancar algumas coisas que não provém de Deus, que está dentro da gente, ela vai arrancando, ela vai limpando, ela vai tirando, ela vai removendo e ao mesmo tempo que ela vai fazer nisso, ela vai nos edificando e nós vamos frutificando e coisas velhas saem e coisas novas chegam, através do poder da palavra de Deus, né? Segundo Coríntios, se não me engano é 5, 17, Paulo diz assim, quem está em Cristo, nova, criatura é, as coisas velhas já se passaram e diz que tudo se fez novo, é o poder da palavra, eu amo essa palavra, abra sua Bíblia, por favor, segundo escreveu São Lucas capítulo 24, teve um dia desse que eu estava vindo de Sobral, aí eu passei lá na casa do pastor Salomão Pai, tomei um café com um biscoito que a missionária fez, que eu nunca comi, um bolinho, não sei o que é, vou anotar o nome, o negócio é bom, tomei um cafézinho, oramos, adoramos a Deus, muito obrigada a vocês, eu ia para São Luís do Maranhão, meu Deus, como é bom, né? Cheguei naquela varanda tão abençoada, tomei aquele café, eu não sei o nome, depois você vai me falar, comi, de hoje me deixou no aeroporto e foi embora, e é tão bom, né? Obrigada pelo carinho de vocês na minha vida, a gente que viaja, você não tem noção a importância que tem, vocês não tem noção, quem viaja, só a gente, eu estava vindo na estrada, parei em Pindoretama, aí está aqui o casal, o irmão Nonato, a Zô e o Emanuel, que deve ter ido para a escolinha, aí, Emanuel é crente, eu já fui lá para a classe das crianças e ali fizeram um cuscuz, que eu estou assim, meio tonta por causa do cuscuz, forte, o cuscuz bom, e amanhã tem uma promessa do negócio que eu gosto, vocês não tem noção, pescoço e pé de galinha. Ai Jesus, abençoou a Bíblia, Lucas capítulo 24, foi me dado um tema, né? E essa semana da conferência profética, que lindo, né? Em chamas, acredito que a primeira vez que eu vim aqui foi ventos fortes, Uau, meu Deus, vocês não tem nem noção, o que que aconteceu comigo aquele ano? Oh, meu Deus, se as raízes não fossem profundas, eu não sei. E o ano passado? Resistência, você é a resistência, eu lembro que Deus mandou eu falar assim, você é a resistência que o inferno não suporta. É, e agora a gente vem chamas, em chama. Meu Deus, então o Senhor vem nos preparando, pelo menos é isso que eu estou observando, né? Para a gente se arraigar, se firmar, ser resistente diante dos desafios, para estar em chamas nesse ano de 2024, para ganhar muita alma, para evangelizar, para multiplicar, o coração fervoroso, cheio da presença de Deus. E eu gosto muito do texto que eles escolheram, e no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, o versículo é o 32, 32, diz assim, e disseram, um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria a, 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 ao segredo. Vamos lá, aqui bem devagar, eu anotei tudinho aqui para falar o nome de todo mundo, eu acho que deu certo, então tá bom. Esse texto bíblico, do Evangelho segundo, escreveu São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, um contexto muito conhecido, que fala a respeito dos dois discípulos, que estavam retornando, voltando para Emmaus, para a aldeia de Emmaus. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu alguma ministração acerca deles, e também tem louvores lindíssimos a respeito deste momento. E quando nós lemos esse texto, ele narra momentos após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e você bem sabe disso, mas o que acontece aqui, que nesses últimos acontecimentos em Jerusalém, a cidade estava em dor, a cidade estava em agonia, em perdida, e em Jerusalém estava numa confusão muito grande. Se você for ver, alguns discípulos estavam trancados, desmotivados, tristes, e mesmo, e mesmo ouvindo a notícia que Maria notificou a eles, que foi ao sepulcro na madrugada, e quando chegou lá, o sepulcro estava vazio, mesmo sendo notificado das aparições de Jesus, ali havia outros discípulos. E o que me chama a atenção disso, é que esses discípulos, já que era o terceiro dia, e eles já foram notificados que Jesus tinha ressuscitado, eles podiam esperar até tarde, não? E quem sabe, falar assim, vamos ficar aqui em Jerusalém, pelo menos até meia-noite. Mas eles resolveram ir embora, e é triste quando a gente resolve ir embora, quando a gente está tão sem esperança, parece que a gente perde a memória, e esquece das promessas de Deus. E eles resolvem ir para a aldeia de Emmaus, e eles vão conversando, quem sabe, a cara da Isabel hoje, e a tua cara, algo que a gente planejava, estava naquela expectativa que ia dar certo, e a gente não lembra que é o terceiro dia. Eu quero te falar uma coisa nessa noite, nunca se esqueça, que o terceiro dia, foi o dia da nossa vitória. Nunca apague o terceiro dia da sua mente, dá para você adorar a Deus. Nunca esqueça, que o terceiro dia, ele ressuscitou, e ele está vivo, e ele reina, e ele está aqui nesta noite. Aleluia, oh aleluia. Eu sinto tanto a presença de Deus, há uma brisa aqui do Espírito Santo, nesta casa de oração. Eu sei que o Senhor vai conversar com a gente, Jesus está querendo bater papo com você, entende? Jesus gosta de conversar com a gente. E eles esquecem, e eles resolvem retornar para Emmaus, porque eles estavam totalmente sem direção, e eles saem de Jerusalém a 11 quilômetros. E você sabe que na hora da dor, a gente começa a esquecer da promessa, das palavras do Senhor? Saíram daquele lugar, esqueceram daquela palavra, que o próprio Jesus falou em Lucas capítulo 24, versículo 49. Ficai portanto na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Você entende? Que quando a dor vem, é para ficar? Oh, não é para desistir, é para ficar. Mas é tão lindo que o Jesus, que te ama tanto e me ama tanto, ele resolve chegar e mudar a nossa história. Porque eu posso até sair, mas ele não desiste, ele vai em busca, ele é o bom pastor, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E eu tenho certeza que a sua vida espiritual está sendo totalmente alinhada pelo Senhor nesses dias. Eu tenho certeza que você vai sair com um pensamento bem diferente. Então, eles decepcionados, eles simplesmente saem da geografia de Deus. E os dois iam caminhando, questionando no meio do caminho, nessa caminhada para a aldeia, desiludidos, sem esperança. E de repente, alguém aparece. E isso mexe comigo. Porque eles estavam falando entre si, tudo aquilo que tinha acontecido. E versículo 15 diz que aconteceu que quando eles iam falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro. Jesus se aproximou e ia com eles. Você já pensou? Eles vinham decepcionados, falando e agora o que vai ser da gente? Acabou a nossa esperança. Eles esqueceram o que era o terceiro dia. Não esqueçam do terceiro dia. Levante a sua mão em nome de Jesus. Traz à memória nesta noite, o que pode te dar esperança. Traz à memória a palavra de Deus. Traz à memória tudo que o Senhor falou ao seu respeito. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. E está aqui nesta noite. A palavra do Senhor vai nos dizer. Que os olhos dele estavam como que fechados. Porque eles não o conheceram. Será que isso também não aconteceu com aquelas mulheres com Maria, que foi ao sepulcro. E quando chegou lá, a pedra estava removida. E ela estava chorando. E ela estava triste. E daqui a pouco, alguém aparece no jardim. E ela pensa que é o hortelão, que é o jardineiro. E ela também não conhece. E ela também não lembra. E ela olha na sua dor. E é Jesus que está perto dela. Mas quando ela diz, me diga aonde o puseram. Aonde o colocaram. Me diga aonde colocaram o meu Senhor. E quando ela ouve a voz. Maria. Oh. O coração dela começou a queimar. Porque ninguém fala como ele. Oh. Aleluia. Ninguém fala como ele. A voz dele me tranquiliza. Nas noites de turbulências. Nas noites escuras. A voz dele acalma a minha alma. A voz dele me traz paz. A voz dele me traz segurança. E quando ele disse Maria. Ela disse. Rabone. Mestre. Meu mestre. E eu acho lindo que. Os olhos deles estavam fechados. Não conheceram. Mas Jesus chegou. Ressurreto. Ressurreto. Ah. Queridos. Sabe o que nos dá força para caminhar? É saber que ele está conosco. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está com você. Ele está comigo. E Jesus começa a perguntar a eles. Que palavras são essas? Que caminhando vocês estão trocando? Por que vocês estão tristes? Eu acho lindo a aula, o ensinamento de Jesus para as nossas vidas. E por que vocês estão tristes? Tem motivo de tanta tristeza? Era para eles estarem celebrando, pulando, dançando. Mas eles estão cabisbaixo. Porque eles esqueceram que era o terceiro dia. Eles esqueceram que o Senhor pisou na cabeça da serpente. Eles esqueceram da vitória que foi conquistada na cruz do Calvário. Eles esqueceram que a morte não pegou Jesus. Jesus é que pegou a morte. Dá para você levantar a mão e glorificar o nome dEle. Jesus está chamando a nossa atenção nesta noite. Não esqueça. Não esqueça. Não adianta. Não tem nada a ver com o que as pessoas falaram. É o que o Senhor falou. Fique com a palavra dEle. Eles estavam tão sem entendimento que eles começaram a falar com Jesus. Mas você não é peregrino em Jerusalém? Você não sabe as coisas que tem sucedido nesses dias? Será que você não está sabendo que Jesus, o Nazareno, foi um profeta poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo homem? Será que você não sabe que a gente estava esperando que Ele fosse o que remisse a Israel? Mas agora com tudo isso, hoje já é o terceiro dia que tudo aconteceu. Deixa eu abrir um parênteses. O terceiro dia está vivo no teu coração, irmão? Eu estou perguntando se o terceiro dia está vivo no teu coração. Eu estou perguntando se a ressurreição está viva dentro de você. Porque se a ressurreição estiver viva dentro de você, o seu coração está queimando, está ardendo. Há um fogo dentro de você, é uma presença de Deus. O que faz a igreja caminhar? O que faz a igreja ficar de pé? O que faz a igreja se levantar? É porque a igreja sabe que o terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eles falam das mulheres, eles contam o testemunho dela, que elas falaram que eles estavam vivos. Que não acharam o corpo dele. Que o sepulcro estava vazio. E o Senhor começa a dar uma aula para esses discípulos, dizendo, Onésseos, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. O Senhor está trazendo a memória dEle. Todo o ensinamento. Deixa os profetas. O Senhor está falando, mas eles ainda não perceberam que era Jesus. Sabe o que eu aprendo? Eu posso até desistir de você. Por você não compreender algumas coisas. Mas Jesus não. Às vezes você tem uma cabeça tão durinha, né? Para entender que chegou o tempo de mudança, né? E você pode até dizer, eu não mudo, eu sou assim. Eu nasci assim e ninguém me muda. Aí Jesus fala, mas eu não desisto. Eu te mudo. Aí eu te mudo. Eu te mudo. Ah, mas pau que nasce torto, morre nada. Na maletinha do carpinteiro, tem instrumento para todo mundo. Jesus vai consertar o que está torto. Jesus vai nivelar toda a sua casa, toda a sua família, a sua vida espiritual. Porque Ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Foi isso que aconteceu. Ele foi ao encontro desses discípulos. Como Ele fez também com Tomé. Ele ressuscitou. E Ele chegou aonde, onde os discípulos estavam trancados. Sim ou não? Jesus nem tocou a campainha. Nem interfonou. E nem mandou uma mensagem de WhatsApp. Ele entrou. E diz, xalão. Oh. Aleluia. Estava lá com seus discípulos. Mas faltou um. Quem que faltou? Tomézinho. Hein? Tomé. Mas depois de outros oito dias, Jesus falou. Vou voltar por causa dele. Contar o Tomé. Você não tem ideia quem esteve aqui em casa. Jesus. O que? Ressuscitou. Ah, creio nada. Pois você que não crê, esse ano você vai experimentar o que é fogo de Deus na sua vida. Você que não crê, se prepara, meu filho. Se prepara. É o quê? Não. Você acredita se eu tocar. E se é toque que você quer? Vai ter. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Vai ter visitação de Deus. Ou dentro do teu carro. Ou na tua cama. Aonde você for. Vai ter uma visitação de Deus. Vai ter. Vai ter. E o Senhor vai falar. Seja crente. Seja crente. Eu ressuscitei. E quero te usar nesses últimos dias. Quero te usar neste tempo. Jesus voltou por causa de Tomé. Por que que está acontecendo essa semana profética? Por nossa causa, filho. Você está entendendo? Jesus está querendo nos colocar na geografia dele. É o quê, Isabel? Não, porque aqui é muito gostosa essa igreja. Climatizada. Eu gosto do estilo. Quanto mais esse estilo aqui. Ai, eu acho libertador. Eu sofro quando eu chego no Brasil. Que eu vou para as igrejas que não tem isso aqui. Ai, eu acho tão legal. Porque isso aqui é libertador para mim. Ai, Jesus, prepara tudo isso aqui para a gente. Para quê? Para nos dar alimento. Para sair. Não é só cheio aqui dentro. É cheio lá fora. Deus está me dando a palavra. E se prepare. Trabalhadores do evangelho. Prepare, trabalhadores, 2024. Coloque a mão no arado. Com urgência. Com urgência. Deus vai tirar quem não quer trabalhar. Vai ter que trabalhar. Vai ter que dizer. O meu coração está tão quente. Que eu quero trabalhar. Trabalha o quê? Meu amigo. A cear é grande. E poucos são os trabalhadores. E Deus conta com a sua casa. Com o seu filho. Com a sua filha. Com a sua família. Nós vamos fazer a obra do mestre. O id imperativo do nosso Senhor Jesus Cristo. E de por todo mundo. E pregai o meu evangelho. A toda criatura. Ele ressuscitou. Jesus está ali. Quando eles chegam na aldeia. Para onde iam? Eu acho tão lindo esse versículo 28. E ele, Jesus. Fez como quem ia para mais longe. Eu, quando eu leio o versículo. Eu imagino ele chegando na aldeia. E Jesus fazendo assim. Faz de conta que eu vou embora. Mas eu vou ficar. Oh, irmão. Oh, Jesus fica. Jesus está. No nosso meio. Eu nunca vi Jesus perder uma viagem, irmão. Onde ele colocou a planta dos pés. Houve milagre. Houve cura. Hoje houve ressurreição. Levante a tua mão em nome de Jesus. Será que houve milagre na tua casa? Será que está acontecendo milagre nesses dias? Jesus está aqui. Jesus fez que ia. Jesus fez que ia para chamar a atenção deles. E quando Jesus fez que ia. Os discípulos como bons hospedeiros. Porque aqui, aqui está o segredo de algo acontecer na sua vida. Hospitalidade não é para todo mundo. Entenda. Tem gente que não é hospedeiro. Você pode fazer o cursinho que quiser. Se tu não é hospedeiro, tu não é. E ponto final, filhinho. Eu sei quem é hospedeiro. Eu conheço. Por que que eu parei lá na casa do pastor Salomão? Liguei para a Keké. E falei com ela assim. Dá para passar aí calcaia? Não deu. Aí eu pulei na casa. Eu não sabia que eles iam me receber. Você acha que eu sou boba? Estou lá na parede na casa deles. Sabia que eles iam me receber. Hospitalidade é dom. Você entende? Tem gente que perde. Por não saber hospedar. Aleluia. O Senhor fez que ia. E ele fala. Não. Fica conosco. Exercendo o dom da hospitalidade. Sem saber que era o mestre. Porque os olhos estavam fechados. E Jesus gostou tanto. Que falou. Fique e sinto na mesa. Oh Deus. Levante a sua mão em nome de Jesus. Irmão. Tenha liberdade. Por favor. Tenha liberdade. Tenha liberdade. Tenha liberdade. Levante a sua mão. E diga. Fica conosco Jesus. Jesus. Fica a vontade no nosso meio. Entra na minha casa. Jesus. Faz a mudança que o Senhor quer. Esteja a vontade no quarto do meu filho. Da minha filha. No meu quarto. Na minha cozinha. No entanto. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Levante a sua mão. E glorifique o nome dele. Já faz tarde. Já é tarde. Não vá. Um bom hóspede. Não vá. Passa a noite aqui. Será que aqueles discípulos não tinham aprendido algo com Jesus? E Jesus entrou na casa deles. E aconteceu que quando Jesus entrou na casa deles. Sentou a mesa. E eles não reconheceram que era ele ainda. Caminharam com ele. Conversaram com ele. Pediu para entrar dentro de casa sem reconhecer. E Jesus já na mesa. Quantas vezes a gente está no culto, né? Jesus entrou no culto. Jesus entrou no culto. O tempo todinho. E a gente nem reconhece que aquele louvor é ele. Eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito em Cantares de Salomão. No capítulo 5. Que fala do amado. Eu sou apaixonada com Cantares. Cântico dos cânticos. Aquele rei poeta, o Salomão. Ele começa a dizer. Eu vim para o meu jardim. Eu colhi as especiarias. E ele começa a chamar a sua amada de imaculada, de pomba, de amada, de formosa. E ele começa a chamar. E ela disse assim. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Ela disse, ah, mas eu já, eu não vou tornar a sujar os meus pés. Eu já despia as minhas vestes. Quando eu leio o pastor Salomão. O pastor Salomão aqui é poeta também, é escritor. Eu vejo a figura de Cristo com a sua igreja, com a noiva. Dizendo, estou cheio de especiaria. Olha que mel. Vinho. Gente, o Espírito de Deus está falando comigo. Pastor Salomão, com toda a seriedade e responsabilidade que eu tenho ao ministrar a palavra. Este ano é ano de especiaria para esse ministério. Especiarias de Deus. Especiarias. Este ano é ano de você ter canela, cálomo, aloés. É ano de mirra. É ano de especiarias. É ano de novinade. É ano de você mergulhar mais fundo na palavra de Deus. É ano de você se esvaziar mais e se encher de Deus. É ano de você ser cheio da plenitude do Espírito Santo. É ano de você estudar. De você se esforçar. De você evangelizar. É ano de você ser usado no louvor, no instrumento, na ministração da palavra de Deus. É ano de especiarias. Adore a Ele. Adore a Ele. E sabe o que diz o texto? Eu quero que você preste atenção nisso. Ah, o amor de Deus me constrange. Aleluia. O versículo 4 diz que o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta. E quando ela ouviu o barulho, o texto disse, o meu coração se estremeceu de amor. De amor, de amor, ela estava dormindo, mas estava viva. Deus está dizendo, eu vou te acordar nesta noite e vou fazer o seu coração ser fervoroso no Espírito. Vou fazer o seu coração estar em chama por causa da minha palavra que habita em você. Estremeça o seu coração nesta noite de amor. Sabe qual foi a reação dela? Que eu preciso fazer. Eu me levantei para abrir, era o meu amado. E o texto vai dizer que ela clamou, que ela chamou. E quando ela se levantou, as mãos dela destilavam mirra. É o que? Hã? Nas aldravas da fechadura, o pastor Salomão Pai, o noivo deixou mirra. E os dedos dela gotejavam. Ele não foi embora. Ele deixou só um sinal, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você sente a presença de Deus? Diga para quem está do teu lado, Ele está aqui. Já tem mirra na porta, já tem mirra na porta, já tem mirra na porta. Abre a tua boca e eu te enxerei. O Senhor quer trazer renovo para a sua vida. Você que já é batizado com o Espírito Santo, você precisa ser renovado, falar em novas línguas. Você que ainda não é, você pode ser batizado com o Espírito de Deus. As mãos dela destilavam, gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abria o meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado, tinha ido embora. Então a minha alma se derreteu quando Ele falara. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente orar. Me responda. Sério. Sua alma se derrete quando ouve a palavra. Ou será que você fica enfadado, cansado, agoniado, estressado? Nós estamos vivendo uma geração de um minuto de palavra. Eu tenho uma palavra para você, um minuto. Um minuto. Não. Eu não quero um minuto de palavra. Oh, Deus. Oh, Deus. Lembra do discurso no capítulo 6 do Evangelho de João? O discurso tão duro de Jesus que o pessoal começou a ir embora. E Jesus falou, quiser ir, pode ir também. Per o quê? Para onde iremos nós? Se tu tens palavra de vida eterna. Oh, adore a Ele. Ele está aqui. É noite de cura. Tem gente que está aqui. Olha, tem gente que está aqui. Que nunca experimentou. Abri a boca e dá um glória a Ele. Mas que coisa feia, meu irmão. Eu não consigo entender como é que você fica duas horas no culto, até que no louvor você é legal. Mas eu quero ver você magnificar o Senhor. Adorá-Lo. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Que o adorem Espírito em verdade. Nós não somos uma igreja engessada, robotizada. Tu precisa de fogo. Tu precisa da presença. E não dá nem para você sair correndo aqui. Porque Deus já me mostrou três. Três. Deus está chamando a sua atenção. Que Ele está aqui na mesa. Que você está sendo muito devagar, quase parando. Que Ele está batendo na porta. Que Ele deixou mirra. E você está assim, cheio da mirra, mas não sabe usar a mirra. O que Deus te dá poder? Para você usar. Mas recebereis a virtude do Espírito de Santo, que há de vir sobre vós. E ser-meis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até todos os confins da terra. Deus te dá poder para usar. É para estar em movimento. Porque Deus se move com quem se move. Então, mova-se nesta noite. Mova-se nesta noite. Mova-se nesta noite. No nome de Jesus. Se mova. Vai ficando raso. Tu não vai aguentar. Eu estou te falando que o negócio aqui vai estreitar mais nessa igreja. Tu não vai aguentar. Tu não vai aguentar. Tu não vai. Se eu fosse você, já começava a treinar. Hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês não notaram o que Deus está fazendo aqui? Isso é porque eu passo o ano todo e nem falo com eles. Mas a gente que tem visão, a gente sabe. Vocês estão achando que vocês vão ficar só aqui? Só aqui. Que lindo. Está por fora. Tem coragem? Tem coragem? Tem coragem? Tem coragem? Coragem? Campo. Lá fora. Ter autoridade. Para colocar a mão sobre os enfermos. Eles serem curados em nome de Jesus. Expulsar os demônios em nome de Jesus. Jesus está vivo. E a promessa que nós temos é que nós vamos fazer obras maiores. 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 Se levante nesta noite com uma atitude de entender que Ele já está à mesa. É você que tem que ter essa reação. Eu não posso aquecer teu coração. Você entende? Eu não tenho condição de aquecer o teu coração. É você que tem que buscar. Vem. Se envolva. Tira tristeza, decepção. Chama Ele para dentro de casa. Chama Ele para dentro da sua casa. Diz, entra aqui. Fica aqui. Mexe aqui. Tira esse orgulho. Esse eu. Oh, decamai, chamanai. Essa timidez. Esse meu jeito religioso. Ao extremo. Tradicional. Cheio das coisas. Para com isso, querido. Você tem que se envolver com a glória dEle. Você tem que fazer igual Moisés. Desça do monte com o rosto resplandecendo. Brilhando. Cheio da presença de Deus. Cheio da glória dEle. Ei. O Senhor não está procurando ninguém para filosofar. Está querendo gente de atitude, de poder. Amém. Mudaram a nossa vida. Jesus está na mesa. O texto diz. Eu gosto tão lindo que Lucas fala aqui conosco. que Ele, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. Lucas utiliza quatro verbos para trazer a memória deles e ativá-los na mesa. Olhe de novo para quem está do teu lado e diga. Você vai ser ativado. Na mesa. Você vai reconhecer a presença dEle na mesa. Na mesa. Na mesa. Tomou o pão. Abençoou. Partiu. E deu. E os olhos dEle foram abertos. E o conheceram. Eu quero glorificar a Deus. Que nesta noite. Olhos que estavam fechados. Serão abertos. A autoridade do nome de Jesus. Erga a mão para o céu bem alto. Ora. 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 Tem a visão do trono de Deus nesta noite. Tem a visão da glória de Deus nesta noite. Tem a visão da santidade de Deus nesta noite. A presença dEle está aqui. A presença dEle é real. Ele habita no meio dos louvores. A palavra dEle está sendo plantada neste lugar. Os olhos dEle foram abertos. Conheceram o que era Jesus. Aí o versículo 32 diz. Ai. É por isso que o nosso coração. Estava ardendo. Quando Ele abriu as escrituras. Porque ninguém fala como Ele. Seu coração está ardendo. Desde segunda-feira que começou essa semana profética. Eu acho que a maioria está vindo todo mundo aqui. Eu creio, né? Que essa igreja é assim. Vocês estão bem? Está queimando. Está queimando. Está em chamas. Está em chamas. Levante a sua mão. Está em chamas. Coração em chamas. Igreja em chamas. Avivamento. Despertamento. Cura. Milagre. Glória de Deus. Restauração. Renovação. Meninos e meninas impactados pela glória de Deus. Tem algo novo para vocês neste ano. Tem algo novo da parte de Deus. E é urgente. Os olhos espirituais foram abertos. E eu te peço para ficar de pé. Para a gente fazer algo. Olhos espirituais abertos. É o que nós precisamos. E tem colírio aqui hoje. Oh. Sai do superficial. Eu estou vendo aqui tem cantor. Eu acho lindo vocês que adoram. Porque eu queria ser cantora, né? Quando eu era mais nova. Agora eu sou uma senhorinha de quase 60 anos. Mas quando eu era da idade de vocês, eu pedia a Jesus para ser cantora. Jesus não deixou. Não sei se eu ia ser metida. Pode ser. Eu acho que assim ia ser um pouco exibida se eu fosse cantora. Mas Jesus não deixou. Mas nós estamos precisando de adoradores de olhos espirituais abertos. Sim. Músicos. Olhos espirituais abertos. Tão sensíveis ao teclar, a tocar os seus instrumentos. Envolvidos com a glória. Porque ele está na mesa. A coisa mais linda que eu acho, que eu acho. É quando eu olho para um músico. E quando eu olho para um cantor, né? Que ele está ali. E ele está mesmo vivendo. Ele está envolvido com a glória. É igual quem ministra. Quem ministra envolvido com a glória. E quem ensina envolvido com a glória. Porque quando os seus olhos espirituais são abertos. Você é uma pessoa diferente. Correto? Quando os olhos deles foram abertos. Na mesma hora passou Salomão. Eles nos deixaram para um outro dia. Ele falou. É agora. O que é? Jerusalém. Partiu. Partiu Jerusalém. Coração. Aquecido. Coração. E chama. Falou. Agora a gente também tem experiência. O que foi? Ele está vivo. Ok? Está vivinho. Ok? Foi na minha casa. Sentou na nossa mesa. Oh! Rabá Shuribikomanagai. Eu quero lhe dizer que você terá a maior experiência. Da sua vida. Neste ano. De 2024. Na autoridade do nome de Jesus. Entenda uma coisa. Pode vir filho. Venha para cá meu santo. Nós vamos fazer algo de Deus aqui. Quando o seu coração está em chama. Você reage. É impossível você ficar estático. É impossível você ficar assim. Não dá. Não dá. Coração em chama. Nós vamos embora. Vamos falar. Que ele esteve lá em casa. Que serviu a mesa. Oh! Oh! Quando ele chegou lá. Acharam o congregado. Os onzes. E ele disse. Versículo 34. Ressuscitou. 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 Ele está vivo. Ressuscitou. Legenda Adriana Zanotto